E aí pessoal, Sagat na área, trazendo hoje para vocês o SPAW, lançamento quentíssimo aí da McFarlane Toys, dessa linha Color Tips, vai ter SPAW, algumas figuras do Tokugou, Attack on Titan, Naruto, etc e tal, vai ter várias aí, pegaria algumas que vocês viram aqui no canal, essa é a primeira que eu peguei, acredito que seja a primeira a ser lançada dessa série, SPAW, Rebirth, feito pela McFarlane, então está aqui a estátua, ela é uma estátua, mas eu já vi alguns reviews e sei que ela tem pouquíssimas articulações, que dá para você dar uma variada aí, tá? Então o review de hoje está aí. Bom, começando aí pelo blister, pela caixinha, na verdade, é bem simples, não tem muita frescura a caixinha não, em cima tem uma janelinha, você vê a parte de cima da figura, na frente é aberto, vazado, você vê a figura, os acessórios, desenho do SPAW, o nome aqui, SPAW, lateral, o logo do SPAW, na outra lateral, o outro logo, Color Tips, que é a série, na traseira, mais fotos aí da figura, SPAW e aquele montado aqui com as duas posições de braço, que ele permite fazer. Essa figura aqui tem uma edição especial, que é o SPAW sem a máscara, gostei muito, pode ser que eu pegue e fique com os dois, vamos ver, mas por enquanto eu peguei isso com a máscara e o review de hoje vai ser com esse aqui, tá? Então a caixa aí não tem muita importação legal aí pela Pizz Toys, Então a caixa é bem simples, não tem muito o que falar, tá? Vamos fazer o unboxing dele agora. Ele vem fechado aí com dois durex em cima, Nada que um bom e velho estilete não resolva. Aí você tira o berço aqui, o blister, né? De dentro a base vem embaixo, que inclusive já até caiu aqui. Então, começar aí com os acessórios, já que a base já quis aparecer logo de cara, Tá aqui ó, base SPAW, base de plástico, vazado, bem leve, bem simples, tá? Mas ficou bacana aqui o logo do SPAW, o piso aqui da base, simulando aí um ladrilho, né? Umas pedras. Gostei. A figura vem amarrada aqui com um araminho, né? Só pra dificultar um pouco. Só vem em um arame, tá? Beleza. Se eu tiro o arame, a figura sai. Não vem com muitos acessórios, tá? Vem aqui o SPAW e mais duas armas. Quem não conhece SPAW, eu aconselho que procurem ele aí, que eu acho bem bacana, principalmente pra quem gosta de Batman. Eu falo que o SPAW é o Batman do Inferno, né? Aquele personagem meio dark, sombrio. O review hoje vai ser meio rápido, porque é uma estátua, né? Não tem articulações, é mais mostrar os detalhes mesmo. Aqui a arma, uma das armas. Você vê que a pintura tá excelente, tá? Excelente. Não tenho o que falar. Essa parte metálica tem alguns desgastes propositais, como se o metal tivesse gasto. A ponta aqui, ó. Muito boa. Tudo bem pintado. Sem nada fora do lugar. Perfeito. Aqui a outra arma. Você vê aqui dentro a munição, né? Tudo muito bem pintado também. Perfeito. E aqui a estátua. Meu. Foda. Quem gosta de SPAW é obrigatório, tá? Obrigatório. Meu. Eu não tinha visto ainda fora do blister. Eu falo pra vocês que tá bonito pra cacete. Ó. Detalhes dos olhos dele. Tem uma pintura meio metalizada. Dá pra vocês verem aí. Uma pintura metalizada que ficou bem bacana. Os detalhes da capa aqui, ó. É uma borracha um pouco mais flexível. Aqui, ó. As balas, né? A munição. É solta. A corrente segurando a capa. Um metálico bem bacana aqui em mãos. Parece metal mesmo. Os espetos. Tudo de plástico, tá? Pintura dos espetos. Tá muito boa. Aqui o cinto dele. É plástico. Não é corrente de verdade. Mas ficou bem legal. Muito bem pintado. O cinto aqui, ó. Simulando um metal. Da caveira. Até meio desgastado. Os bolsos. Botões pintados um a um. Em tons. Dourados, né? Aqui na perna também. Espetos da perna. Também pintados um a um. Tudo muito bem pintado. Tem um ou outro que tá um pouco borrado. Como aqui, ó. Mas, porra, passa tranquilo. Ainda mais pelo tamanho, né? Dos detalhes. Aqui, ó. Um dos pés tem o furinho aqui, né? Que você coloca na base pra ele ficar em pé em cima da base. Então, tá aí, ó. Os detalhes dos palcos. Passar aí pra vocês. A musculatura, a roupa, a pintura. Tá tudo muito bom. Muito bom mesmo, tá? Recomendo muito aos fãs aí. A capa também tem uma pintura. Ela é vermelha. Mas você vê que ela tem uns tons vermelho escuro. Essa parte aqui de baixo desfiada. Muito foda. Porra, demais. E... E aí ele tem aquelas articulações que eu citei pra vocês, tá? Apesar de ser uma estátua. Eu considero isso como uma estátua. Não como um articulado. Os dois cotovelos têm articulações. Que você consegue... Aí a mão também, ó. Deixa eu mexer aqui primeiro. Ó, os cotovelos estendem. Não muito, tá? Aqui. E vai pra cima. Vai quebrar a figura também. As mãos têm um giro. Entre a mão e o punho. E o outro cotovelo... Ele também flexiona. E aqui na bolinha se põe a mão, né? Que é o meu tirei aí, ó. E aqui ele tem até um joguinho aqui na mão. Cabeça dele gira. Só não olha pra baixo e pra cima. E aqui na... Entre a bota tem um girinho bem pequeno. Tá? Então eu não considero isso aqui uma figura articulada. É... Pra mim isso aqui é uma estátua com articulação. É... Eu comprei sabendo que é uma estátua, óbvio. Então não me importa nem um pouco, tá? É uma figura que vai ficar aí nessa posição e pra mim não vai sair, tá? É... Vamos montar ela agora aqui, ó... Na base, pra vocês verem. Com os acessórios. Vou colocar a metralhadora nessa mão. Metralhadora não. Nesse aqui tá mais como uma bazuca. O medo é quebrar, só. Não sei qual é a qualidade disso aqui ainda. Acabei de pegar. Então... Agora você põe aqui, ó... A mão dele. Então tá aí, ó... Spawn montado com as duas armas. E aí você encaixa o pininho aqui da base embaixo do pé dele. E fica uma estátua foda. Foda. Como eu disse... Porra, fã do Spawn... É... É muito obrigatório essa estátua, meu. E a McFarlane fazia tempo que não lançava nada de Spawn, né? Agora vieram com essa aqui. Mandaram bem pra cacete. Tá aí a figura, ó... Muito linda. Bonita pra caramba. Pra quem gosta de Spawn, aí, ó... Prato cheio, meu. Prato cheio mesmo. Fazia tempo que eu tava atrás de uma estátua. Eu tinha aquele articulado. Versão de aniversário. Comprei usada. Veio tão empoeirada que eu perdi o tesão na figura e vendi por micharia. Então, eu tava esperando a oportunidade de pegar alguma outra figura dele. E aparecer esse aqui, tá? Eu vou medir aí pra vocês terem uma ideia de tamanho. Da base até em cima, até a ponta da capa dele, ele dá 21 centímetros, tá? Se eu descontar a base, você desconta em 1 centímetro. Ele vai pra quase 20 centímetros. Até a pontinha aqui da capa. É uma figura aí de 20 centímetros, bem feita, bem produzida. Dessa coleção, eu quero pegar alguns outros lançamentos que eu já vi aí que serão lançados. É isso aí. Sem churumelas. Reviewzinho curto. Estátua. Não tem muito o que dizer. É mais a questão de detalhes aí. Por enquanto, tá valendo a pena comprar. Também peguei na Penzi Dolls. Junto com o Godzilla, que vocês viram aí no outro review. Tá em torno de 150 reais. Não lembro exatamente quanto foi. E lá parcela, sem juros e tal. Então tá aí. Spaw McFarlane. Recomendo pra vocês. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.